Hello, boys and girls! This is Teacher Leo in the House! E aí, galerinha do quinto ano! Como vocês estão, boys and girls? Estão todos bem? Espero que sim! Vamos lá para mais uma aula de Geography. Vocês estão vendo aqui o meu slogan de Teacher Leo, English Teacher. Mas a nossa aula é de Geography. Ok, galerinha? Deixa eu abrir logo aqui para todo mundo entender que é Geography e não English. Bom, galera, gostaria de pedir a todos, né? Quem ainda não está com o caderninho na mão, quem ainda não está com caderno, né? Caneta ou lápis e borracha na mão, que providencie, porque a gente precisa fazer as anotações. Eu, durante a nossa aula, eu vou pausando e eu digo assim, pessoal, anota isso daqui. Isso daqui significa tal coisa, em português, tá? Esses conceitos a gente vai ensinando um pouquinho a pouquinho. E por que é, gente? Mais uma vez, explicando, né? Por que é que a gente tem essas aulas de Geography? A ideia é o seguinte, a ideia, quando a gente está aprendendo uma outra língua, é que a gente, quanto mais exposto fica a essa língua, tá? Mais a gente assimila, mais a gente vai aprendendo ela facilmente, né? A gente fala no jargão, nós de professores, vai aprendendo por osmose, né? Vai entrando na nossa cabeça, que a gente nem percebe. E a ideia é essa, fazer com que vocês se acostumem com a ideia de pesquisar coisas em inglês, de interagir em inglês, de estarem dentro do ambiente da língua inglesa. Com isso, vocês, né? Tudo vai ficando mais simples para vocês, porque à medida que vocês vão trabalhando com a língua inglesa, vai ficando mais fácil de se trabalhar. Então, mesmo que você chegue a um ponto de você não ser fluente na língua inglesa, mas quando chega uma informação, quando chega uma ideia, quando chega, às vezes, a compreensão de um certo texto ou um contexto, fica fácil para vocês, tá certo? Então, a gente faz essa interatividade, essa interdisciplinaridade que a gente chama entre geografia, geography e inglês, tá certo? Então, vamos lá, boys and girls, vamos lá, que a gente tem muito material legal hoje. Olha que assunto interessante. Ethnic differences, social inequalities. E aí, a primeira coisa que eu peço para vocês anotarem. Ethnic differences, significa diferenças étnicas. Não é diferenças éticas, diferenças étnicas. Social inequality, significa diferenças sociais, desigualdade social, algo que é desigual. Isso é o assunto lá da página de geografia com Tietchan Nathalie, página 26. A gente vai tratar aqui, dentro do contexto da língua inglesa, esse mesmo assunto. Obviamente, como são professores diferentes, uns aprofundam mais em umas coisas, outros professores aprofundam mais em outras. É óbvio, é normal. Faz parte da vida, tá certo? Então, vamos lá. Vamos aprender sobre isso, porque isso é um assunto importantíssimo, que vocês, já pequenininhos, já comecem a entender essa funcionalidade, já comecem a entender essas diferenças no Brasil. Por que existe essa diferença? É importante entender não só que existe, mas por que existe. Porque vocês são muito pequenininhos, e eu sei que vocês não percebem tanto as coisas, mas, ao mesmo tempo, percebem. Crianças percebem. Vocês veem a desigualdade que existe, né? Vocês veem, às vezes, vocês têm uma vida melhor, vocês têm o que comer, vocês têm uma casa boa, com papai, com mamãe, às vezes, se não for, é com vovô, com vovó, às vezes, não é, ou é só com papai, ou é só com mamãe, mas, assim, vocês têm onde morar, vocês têm o que comer. E por que aqui tem um menininho da mesma idade de vocês? Eu tenho certeza que vocês já devem ter visto em algum momento, ou percebido, um menininho, às vezes, pedindo comida, pedindo dinheiro no meio da rua, com a idade parecida com a de vocês, ou, às vezes, até mais novo, ou, às vezes, até mais velho. Por que isso acontece? Já se perguntaram por que é que eu tenho e essa pessoa não tem. É exatamente sobre isso que a gente vai trabalhar hoje, é exatamente isso que a gente vai estudar hoje, tá bom, boys and girls? Então, vamos lá. Primeiro, vamos tratar de números. Primeiro, vamos tratar de números, né? Então, Brasil, né? O Brasil é um país de muitas desigualdades, tá certo? População da gente, 211 milhões de pessoas, até pelo menos julho do ano passado. Isso é uma estimativa, tá? Porque a verdade é que o censo, se eu não me engano, o último censo foi em 2010, se eu não me engano. Então, faz um tempão, faz mais 10 anos que a gente não faz um censo, e esses números já passam a ser de estimativa, tá certo? Então, os nossos grupos étnicos, né? É o que diz aqui, eu desconfio demais desse número, mas tudo bem. 47%, 47,7% das pessoas brancas. Desconfio. Mulato, né? Que é misturado, né? Branco e negro, 43%. Negro, apenas 7,6%. Asiático, 1,1%. Indígena, 0,4%. Aí, gente, a gente já começa a entender um aspecto da desigualdade no Brasil. O racismo estrutural. A gente chama racismo estrutural. O que é que é o racismo estrutural? É aquele racismo que está intrínseco, que está enraizado dentro da gente, lá dentro da gente. Então, você vê, apenas 7,6% das pessoas no Brasil se declaram, porque isso daqui deve ser uma pesquisa em que as pessoas dizem o que elas são, as pessoas, apenas 7,6% dos brasileiros se declaram negros. Eu não sei se vocês já aprenderam, são percentuais, mas provavelmente não. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que isso é um número bem pequeno. Com certeza absoluta, existem muito mais negros do que se dizem. Brancos, por outro lado, quase a metade de todos os brasileiros se dizem brancos. O que isso quer dizer, gente? Quer dizer o seguinte, que as pessoas querem se sentir brancas, as pessoas preferem ser brancas. que na cabeça dela ser branca é melhor. E não é bem assim, não é isso. Na verdade, ninguém é melhor do que ninguém. Todos somos, não somos iguais, todos somos diferentes, mas com os mesmos direitos e com as mesmas capacidades. Todo mundo tem capacidade de atingir o seu máximo, está certo? independente de cor de pele. Mas aí você vê, a maioria das pessoas se diz branca, 47,7%. Para facilitar para vocês, para cada duas pessoas no Brasil, para cada duas, quase, quase uma diz eu sou branca. quase a outra metade se diz branca e negra. Ou seja, aquela pessoa que tem uma pele mais escura diz, não, eu não sou negro, 100%, eu tenho um pouquinho de branco. Para não dizer assim, está entendendo? por conta dessa questão do racismo. O negro que diz assim, não, bate no peito, eu sou negro, eu sou negro, 7,6%. O asiático, 1,1%, o asiático é pouquinho, e o indígena, 0,4%. Bem pouquinho, praticamente inexistente. Está certo? Então, a gente tem, como língua oficial, a gente tem o português, e disparado, a língua principal do Brasil, a gente também vai encontrar outras línguas, como o espanhol, nas áreas de fronteira, ali na região da fronteira, mas já é um portunhol, já é um misturadozinho com português. A gente também, lá na região sul, como eu falei na aula passada, vai ter alemão, italiano, japonês, inglês, inglês eu não sabia, não. E uma pequena parte de amerindian, que é um índio americano. Mas, é como eu disse, esse percentual é pouquíssimo, gente. O inglês, inclusive, eu não sabia nem que existia em algum lugar aqui no Brasil que tinha algum grupo de pessoas que falavam só inglês. Mas, ok. Religião são várias, a católica é a romana, a católica romana ainda impera, outros tipos de católicos, protestantes têm crescido bastante, e aí estão incluídos todos, quando é protestante, são todos aí, tá certo? Até cristão, né? Até aqui de compra, né? Todas essas... Universal do Reino de Deus, Assembleia de Deus, tá? Você tem 2,2 de espírita, 1,4 de nada, não é nada, é atos de isateu, e outro não específico, ok? Questão da imigração e a imigração, a gente também viu lá na aula passada da gente, né? Que o primeiro, a princípio, primeiro de tudo, foi a imigração portuguesa, de portugueses que vieram para cá para explorar o Brasil, para usurpar, né? Na verdade, essa é para tirar, para pegar o que a gente tem de melhor, a gente tinha melhor aqui no Brasil e levar, tá certo? Na sequência, né? Eles foram e começaram a fazer um processo de escravidão, foram buscar escravos lá na África, trazer para cá, para servirem de escravos, né? Para trabalhar, para produzir, para dar riqueza ao branco, né? Ao branco colonizador, tá certo? E depois, mais ou menos, o forte foi esse, e depois aí veio a imigração aí também de outras pessoas, de outras partes do mundo, principalmente da Europa e ali do Japão, né? Algum, muita gente também do Oriente Médio, mas aí foi de pouquinho em pouquinho. Na Primeira Guerra Mundial, houve uma contada razoável. Na Segunda Guerra Mundial, foi uma explosão, tá certo? E aí, esse pessoal, eles, a grande maioria, ficou ali naquela região sul, que é uma região que eles se agradam melhor, que o clima é melhor para eles, né? Estão acostumados com o clima mais, digamos assim, mais frio lá da Europa, ok? Bom, ok, vamos lá. Vamos falar sobre raça e etnicidade no Brasil, tá? Então, a sociedade brasileira, né? É feita por, da origem, o verdadeiro brasileiro, o verdadeiro, o nativo brasileiro, que é o índio, né? É o índio, esse sim, é que é o verdadeiro brasileiro, porque ele nasceu aqui, né? Ele é daqui, tá certo? Ele vem daqui. O branco, ele veio da Europa, o negro, ele veio da África, o asiático, veio da Ásia, né? O amarelo, chama de amarelo, é meio estranho chamar assim, mas aqui no Brasil se chama amarelo, não há intenção, não há intenção de discriminar, é simplesmente uma classificação, tá? Mas eles é quem eram os donos daqui dessa terra, tá certo? E, infelizmente, foram praticamente dizimados, né? Hoje em dia existem pouquíssimos, 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 dos indígenas brasileiros, os pobres coitados, foram massacrados pelos brancos, né? Por conta dos colonizadores portugueses, tá certo? E aí também outros grupos, como eu falei, os italianos brasileiros, os espanhóis, os alemães e os japoneses, tá certo? O Brasil tem brigado muito, né? Os nossos governos, os nossos governantes, a sociedade, de um modo geral, tem brigado muito pela igualdade, tá? No Brasil. É... A verdade é o seguinte, é que as estatísticas, não sei o que eu estou falando, não é uma questão de nada, mas os números mostram que existem muitos mais negros pobres do que qualquer outra raça, tá? De qualquer outra etnicidade. E por quê? Essa é a parte mais importante da nossa aula, entender o porquê que isso acontece. Não é porque o negro é inferior ou é menor do que ninguém, nada, não. A razão pela qual isso acontece é simplesmente histórica. Simplesmente porque, gente, eles foram trazidos pra cá como escravos. Eles foram tirados da terra deles. Olha, na época que eles iam pra cá, dizia-se que 50%, metade do que vinha nos grandes navios morria no meio do caminho porque eles eram tão maltratados. Quando chegavam aqui, chegavam massacrados. Ainda iam trabalhar para os senhores de engenho, tá? Então, quando eles iam pra cá, isso começou lá no século, século 16, mil quinhentos e bolinhas começou isso daí, né? Em mil oitocentos e pouco foi que vieram acabar com a escravatura. Mas, olha, as pessoas estavam aqui, tem a gente aqui há duzentos, há trezentos anos, né? Então, essas pessoas nunca sabiam nem mais de onde eram. Já era neto do neto do neto. Porque era o seguinte, quando você tinha um filho, né? Você era um senhor de engenho, você era dono de escravos. Quando eles tinham filho, o menino nascia e era escravo deles. Era uma propriedade deles. É como se você tivesse um animal e aquele animal reproduziu, se ele reproduziu, esse filhote é meu. Então, assim, você tem gerações e gerações e gerações de escravos aqui. Eles nem sabiam mais de onde ele era. Se você fosse assim, eu vou pegar, vou te liberar e vou pagar uma passagem para você voltar para onde você era. Ele não sabe nem mais de onde ele era, gente. E o que foi que aconteceu? A princesa Isabel, em mil oitocentos e oitenta e nove, se eu não me engano, ou foi, ou foi oitenta e oitenta e oitenta e oitenta, ou foi mil e oitenta e oitenta e nove, decreta. todos os escravos estão livres todos os escravos não pertencem mais ao senhor de engenho todo mundo parabéns que coisa boa, que mulher boa e aí os senhores de engenho ok, a lei é a lei pode ir embora da minha propriedade e essas pessoas vão pra onde? me diga, pra onde é que essas pessoas vão? que elas não sabem nem onde elas são elas não tem nada o governo em nenhum momento disse assim, poxa, vamos compensar essas pessoas, pelo menos as pessoas que estão aqui vamos compensar vamos dar um pedaço de terra pra elas fazerem a casa vamos dar um dinheiro pra elas construírem uma casa pra elas pra elas fazerem um cultivo pra comprar uns dois, três animais comprar um boi, comprar uma vaca, comprar um bezerro não sei pra pelo menos essas pessoas não o que aconteceu? as pessoas foram libertas ok, pode ir pode sair daqui muitas foram embora mas foram embora pra onde? não tinham pra onde ir então saíram por aí atrás de trabalho até, oxe antigamente, pelo menos elas eram alimentadas pelo senhor feudal pelo menos o senhor feudal era dono delas e tinha plantação tinha as coisas lá dentro da própria fazenda pra o senhor feudal o que era melhor era do senhor feudal mas tinha suficiente pra todo mundo porque tinha muita terra e se plantava e tal e aí eles tinham leite deles mas foram soltos ok, pode ir o que foi que aconteceu? muitos saíram foram atrás de trabalho não conseguiam trabalho e aí foi o surgimento das primeiras favelas é aí quando as pessoas começam não tem pra onde ir vão achar um pedaço de terra que não pertence a ninguém entre aspas vão, invadem aquele pedaço de terra fazem um barraco ali fazem um barraco pra poder se proteger do sol da chuva e vão atrás de alguma coisa pra comer vão pro meio da rua atrás de alguma coisa pra comer né outros outros disseram ah, eu não tenho pra onde ir eu posso ficar aqui aí o senhor de higiene pro senhor de higiene acabou sendo o melhor eu disse, ok pode ficar aqui agora eu vou pagar o que eu quiser a você eu vou, por exemplo vou pagar pra você comer aqui pronto você agora quiser ficar trabalhando você fica trabalhando pra mim e e você o pagamento é só comida a pessoa voltou a ser escravo novamente na dinha toda nada a pessoa não tem pra onde ir pode fazer o que? então a escravidão acabou mas não acabou acabou é digamos pela lei mas não acabou de fato continua havendo a escravidão né outros que tentaram ir embora mas é difícil quando você não conhece ninguém você não sabe de onde você é você não tem dinheiro se hoje em dia já é difícil arrumar um emprego imagina naquela época né alguns conseguiram se dar bem mas a grande maioria não e aí você começa a entender gente muita gente pode dizer assim ah mas foi há muito tempo atrás não foi gente não foi há muito tempo atrás isso foi há 140 anos atrás então se você parar pra pensar é 40, 40, 40 mais ou menos 3, 4 gerações pra trás tá é essas pessoas que não tinham acesso aos serviços públicos como educação como saúde como transporte elas continuam sem ter acesso a isso então o que que acontece a pessoa quando não tem acesso ela não tem como lutar em condições de igualdade com outro grupo o que que acontece tendência ah não mas eu conheço uma pessoa que era da favela e essa pessoa hoje em dia é uma pessoa de bem ótimo quer dizer todo mundo é uma pessoa de bem assim uma pessoa de sucesso digamos assim ótimo mas a maioria não vai conseguir gente não é todo mundo que às vezes tem uma visão de não vou fazer isso vou fazer aquilo vou fazer aquilo o outro e dá certo a maioria luta 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 e não consegue entendeu então essa é uma das principais razões né aí diz assim mas os italianos não vieram pra cá sem nada os espanhóis não vieram pra cá os alemães não vieram pra cá os japoneses não vieram pra cá mas aí houve a compensação veja como são as coisas esse pessoal vem na segunda guerra mundial não tem nada a ver com a gente tudo bem o Brasil abriu as portas recebeu mas o que foi que fizeram deram terras né ajudaram tá certo ajudaram às vezes com um empréstimo pra começar um negócio e hoje você vê que esse grupo é um grupo que vive bem melhor tá certo por quê porque eles tiveram ajuda é preciso que se ajude se não se ajudar gente fica muito difícil o governo ele serve pra isso mesmo o governo ele serve é pra ajudar o governo ele serve não é pra dar entendam bem não é pra dar é para ajudar fazer com que a pessoa consiga andar com as próprias pernas educação ajuda você a andar com as próprias pernas saúde ajuda ter uma moradia decente e às vezes um empurrãozinho um empréstimo alguma coisa tá certo boys and girls então essa é a história tá certo é real é o porquê de a gente você vocês vão perceber mesmo que vocês vão perceber mas vocês vão vendo pessoas mais brancas existe uma tendência eu não tô dizendo nada aqui é só uma tendência você parar pra pensar você vai perceber que as pessoas quanto mais brancas você vai pra um bairro bom você vê mais muito mais gente branca do que negra você vai pra uma favela você vai ver mais gente negra não é porque negro é inferior a branco é porque houve essa situação houve essa condição e a gente como sociedade precisa compensar isso daí precisa fazer alguma coisa pra ajudar essas pessoas que já há muito tempo essas pessoas estão sofrendo ok não são todos os negros mas muitos a maioria é assim como também tem branco pobre também essa pessoa precisa de ajuda também do mesmo jeito essa pessoa foi injustiçada durante a vida e o governo tá aqui pra ajudar vamos aqui falar um pouquinho sobre as questões sociais do Brasil a pobreza é uma delas tá a pobreza poverty a propósito vamos lá vamos anotar poverty significa pobreza então anotem poverty pobreza a pobreza no Brasil ela é gigante ela é estrutural ela é enorme tá certo foi tentou-se lá no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na verdade na verdade esse programa começa antes de Luiz Inácio ele começa lá com o governo Fernando Henrique Cardoso em 2000 fim dos anos 90 começo dos anos 2000 Fernando Henrique Cardoso cria um programa que ele chama de vale gás vale educação vale gás ele criava uns valezinhos em que se a pessoa que ele ele pegava dava um cartão foi logo no comecinho do desenvolvimento dessa tecnologia ele dava um cartão quem recebeu o cartão era a mulher da casa ela recebia vale gás aí todo mês ela recebia 15 reais 15 reais naquela época era um dinheirinho bom é equivalente a sei lá 75, 100 reais agora vale gás ela ia sacar o dinheiro para comprar o gás vale educação se o menino 60 reais naquela época 60 reais era como se fossem uns 200 reais hoje não sei e aí o governo Luiz Inácio Lula da Silva ele cria o Bolsa o Fome Zero ele cria esse programa Fome Zero e transforma chama de Bolsa Família ele pega todos esses vales e junta numa coisa só e ele é o que a gente chama de é um programa de transferência de dinheiro ele tira dos mais ricos para dar aos mais pobres tá certo foi um programa de muito sucesso foi um programa de muito sucesso porque tirou muita gente da pobreza muita gente que vinha na pobreza extrema extrema saiu da pobreza extrema né continuou pobre porque vamos dizer eu não sei nem quanto é hoje um Bolsa Família parece que é 240 ou é 300 reais no máximo mas isso não tira uma pessoa da pobreza a pessoa continua pobre mas pelo menos não vai passar fome pelo menos 300 reais ela faz uma feira compra macarrão compra feijão compra arroz pra se segurar ali pelo mês pode não ter carne mas compra o óleo então tem a comida pra comer né é mas a pobreza ainda é muito grande no Brasil né esse programa ele foi criado pra poder ajudar de imediato mas tem que se investir em outras coisas pra que essas pessoas saiam da pobreza como a gente tava discutindo aqui agora há pouco tá certo houve uma redução é verdade esse dinheiro e esse dinheiro ele entra as pessoas pegam gastam esse dinheiro eles gastam no mercadinho da esquina eles gastam comprando gás eles gastam comprando um botijão de água isso tudo faz a economia girar né as pessoas gastando e aí quem tem comércio também começa a vender mais e começa a ter mais dinheiro e a coisa vai circulando de uma maneira positiva tá certo mas infelizmente não foi suficiente e infelizmente a situação é que está piorando de novo as pessoas estão ficando ficando muito pobres começando a ficar muito pobres novamente isso é muito ruim porque a gente teve esse ganho lá atrás e o que a gente ganhou em termos de evolução social tá se perdendo tá certo isso cria vários outros problemas como por exemplo o crime tá crime é um problema social no Brasil o crime no Brasil é muito 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 alto né a gente parou até de ouvir mais de falar de crime mas porque veio um problema ainda maior né que é o da pandemia né que é o do coronavírus tá certo é mas assim o problema tá aí o Brasil tem em média 23,8 homicídios para cada 100 mil habitantes tá certo então isso é um parece pouco só 24 pessoas morrem para cada 100 mil é muita coisa gente tá certo então é importante que a gente também tenha consciência disso daí que é um problema social mas é um problema social que também não estou dizendo só vem da pobreza mas os números são assim tão altos por causa da pobreza por causa também da falta de educação education anotem significa educação vários números vários estudos mostram que quanto mais educada uma população é menos violência acontece quanto mais rica uma população é também menos violência tende a acontecer é zero não não é zero em lugar nenhum do mundo é zero assim como também em lugar nenhum do mundo você vai encontrar pessoas que não sejam pobres vão encontrar pobre em todo lugar mas Brasil a coisa é séria que nos leva para a questão da educação tá a pessoa quanto mais educação ela tem mais ela pode ajudar a resolver o problema vários estudos mostram quanto mais melhor a educação mais a pessoa ganha dinheiro e com isso também ela se ajuda né ela além de ter a consciência da importância de se ajudar ela também se ajuda e ela ajuda quem tá com ela porque quando a pessoa ela ganha mais ela ajuda o filho a filha o marido a esposa o pai a mãe então existe toda uma cadeia de pessoas que são ajudadas nesse sentido então é fundamental que se investe na educação no entanto e a prova de que a educação no Brasil é horrível é que vocês estudam numa escola particular e papai mamãe paga por essa escola quando lá na constituição diz a educação deve ser gratuita para todo brasileiro de boa qualidade e gratuita o brasileiro tem direito à educação se a gente tem direito a aula o que se paga né se eu chegar pra vocês assim e disserem pessoal vocês têm direito a fazer uma refeição nesse restaurante aqui nesse restaurante vocês têm direito vocês vão pagar não eu tenho direito eu vou lá eu quero minha refeição vamos lá come e vai embora e por que a gente paga por educação se a gente tem direito a educação bom porque o Brasil não entrega aquilo que promete na sua constituição somente isso e o pai a mãe de vocês pensando no futuro de vocês não vou botar meu filho e minha filha numa escola ruim porque a educação é muito importante então eles botam numa escola boa eles pagam caro mas pagam satisfeitos porque eles querem vocês numa escola boa e eles querem vocês com um futuro brilhante ok então outro problema que a gente encontra é a mortalidade infantil é um problema que tem diminuído mas ainda é grande outro problema é a questão residencial muita gente ainda não tem onde morar muitos sem teto tá certo boys and girls então é mais ou menos por aí gente a gente vai terminando por aqui a nossa aula tá certo eu queria dizer que anotem a gente pede pra fazer as anotações gente e se pessoal tal tal palavra anotem tradução é essa porque esse é assunto de prova tá certo então é dessa forma que vocês vão estudar para a prova de vocês tá bom e aí o homework de hoje é exatamente isso escrever um parágrafo de um problema social no Brasil em inglês você escreve em português depois joga no Google tradutor lá mas não simplesmente pega copia cola e posta tenta entender tenta ler tenta fazer uma comparação que você escreveu pra ver se que aquilo vai te ajudar a absorver palavras a absorver expressões tá bom boys and girls então façam essa atividade e postem lá no class app eu vou estar lembrando a vocês lá no class app da nossa aula que essa nossa aula sai sempre nas sextas-feiras às duas e meia da tarde eu vou a mensagenzinha vai estar lá pra lembrar vocês ok boys and girls teacher Leo fica por aqui e desejo a todos e a todas um excelente fim de semana qualquer dúvida estamos lá no class app tá bom goodbye